Música Por que ainda é só um pouquinho na tampa? E o que há de vir virá e não tardará? Os ponteiros da meia noite se aproximam O trigo do joio ele vai separar Os sinais intensamente estão acontecendo Os valores neste mundo estão invertendo Pra muitos o abominável se tornou normal Já estamos vivendo nos tempos difíceis São as promessas dos últimos dias Estamos vendo se cumprir Que é laico se não se engane Muitos virão em meu nome para enganar O amor de muitos estão se expirando E assim a chá está cada vez mais se multiplicando Sangue de muitos inocentes sendo derramado Não negarem a Cristo o Evangelho anunciado Viver pra mim é Cristo Semente do sangue eu sou Não posso me calar se afeita de pregar De santificação ninguém verá a Cristo É tempo de despertamento ou igreja É tempo de orar, vigiar e se consagrar É contra o pecado que vamos protestar Os nossos princípios, nossa fé Ninguém partirá É tempo de viver a realidade A nossa guerra é contra as hostes e as potestades E as portas do inverno não prevalecerão Olha a igreja que não para de clamar Que a viva, Senhor, neste tempo a Tua obra Viva, 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 comece em meu lugar Me usa, Senhor, pra fazer a diferença Vou pagar um preço a viva, lá no céu eu vou morar Que a viva, Senhor, neste tempo a Tua obra Viva, 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 comece em meu lugar Me usa, Senhor, pra fazer a diferença Vou anunciar que Ele vem buscar A sua igreja que é lavada no seu sonho Poderoso dos quatro cantos desta terra Os salvos ouvirão O som do clarinho triunfar do meu rei E pela graça de Jesus eu a estarei Será o que o mar e o Deus acontecerá O povo escolhido, desaparecer Alguém em desespero, o que o povo vai dizer Foi uma regratamento que eu vou dizer Maranata, Maranata, Maranata 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 Maranata, Maranata, Maranata Maranata, 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 Maranata Maranata, 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 Maranata O rei está voltando, aleluia, e o rei vem buscar. A sua igreja é lavada do seu sonho poderoso, dos quatro cantos desta terra, os salvos não ouvirão. O som do carinho e do triunfo do meu rei, e pela graça de Jesus eu mais carei. Alguém em desespero que ficou pode ser, foi um arrebatamento que acabou de acontecer. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata.